E aí, meus queridos amigos, voltamos com Ark Survival Evolved, cara, vamos dar continuidade aqui a nossa gameplay aqui, nossa gameplay. Cara, eu percebi algumas coisas aqui, estamos precisando de algum dinossauro voador, tá? Esse aqui estamos, dinossauro não, né? É algum bicho que voe melhor que esse, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas o pterodonte aqui, ele já deu o que tinha que dar, já foi pra ele. E, então, vamos lá, eu já tenho mais ou menos um deve ter, provavelmente montanha. Eu vou dar uma moscada, tá? Porque a gente precisa de material, enfim, metal, vocês estão ligados o porquê? Pra gente começar a dar uma evoluída em algumas outras coisas, tá? E com ele não dá porque ele é muito lento, ele não aguenta muita carga, enfim, fica complicado, fica difícil. Então, eu prefiro pegar um passo, um pássaro, uma águia. Então, a gente vai atrás dela agora, tá? E vamos lá, vamos ver se a gente consegue essa proeza, tá? Porque é meio complicado, porque normalmente a área que eu tô querendo ir, ela tem T-rex, tá? E não estamos, na verdade, até estamos, né? Mas, no momento, não é o que eu quero. Lembrando pra você que é novo no canal, tá assistindo pela primeira vez o vídeo, ó, vocês viram, né? Deixa aquele like no vídeo, tá? Compartilha com seus amigos aí, coloca nos comentários aí o que você tá achando, tá? Divulga aí, é nóis, aciona o sininho de notificações. Vocês perceberam que ele é bem lento, né, cara? Ele cai muito, mano. Olha isso. E eu tenho que ficar andando um pouco, porque senão a estamina dele vaza, tipo, tudo. Galera, eu vou tentar falar um pouco menos, porque eu tô com um pouquinho de falta de ar, tá ligado? Tive alguns problemas aí de saúde, mas estamos aí. Beleza só? Se eu parar de falar um pouco aí, vocês estão ligados, né? Rapaz, vamos lá. Logo mais a gente libera o GPS aí, porque eu estou precisando muito, tá? O GPS lá do GPS eu tô precisando demais, porque a localização no mapa eu, por enquanto, não consegui. Eu tentei habilitar não sei o que lá que tinha nas configurações, eu não consegui achar nada. Pelo que eu vi, parece que o GPS libera o nível 52, eu não sei se é isso mesmo. Tô torcendo pra que seja, logo mais a gente já libera, já fica mais fácil pra se localizar. A montanha tá aqui na nossa esquerda, tá? Não é essa daqui, é mais um pouco pra frente. Na verdade é aqui sim. Então a gente tem que chegar até lá. Vivos. Vamos tentar pegar uma águia. Ela come carne, então é por isso que eu peguei um pouco mais, né? Não peguei muito, porque vocês estão ligados que o Pterodonte, como eu já falei, ele não aguenta, né? Ele não suporta, não consegue ficar carregando muito peso, né? Carregando muito peso lá em voar rápido, senão a gente ia ficar meio ano aqui no vídeo. Logo mais vocês vão ver que ele vai cair de novo. Eu procuro voar baixo, cara, porque, sei lá, mano, eu consigo ver melhor se eu posso pousar ou não, saca? Nessa área que estamos indo aqui também tem... Mano, que barulho é esse? Ah, tá. Nessa área que estamos indo também tem... Oh, caracolos. Tem... Como é que se fala? Oh, meu Deus. Tem tigre. Tigre não. Repardo. Cara, tem leão, onça, sei lá, cara, esqueci o nome. É pra cá. É aqui mesmo. Vai que a gente dá um bust aqui? Vamos tentar? Não sei se vai dar, vamos ver. Ah, cliquei, ele caiu. Já era. Tá bom, eu tô dando um ditado. Tá legal, né? Legal, estamos num pântano. Muitos bichos não muito bons aqui. Beleza, aqui dá pra só pousar. Vocês estão vendo ali embaixo, né? Ah, não. Sai. Ah, você errou, hein, tiozão. Seu rostinho. Mais pra cima. Aqui a gente vai com cautela. Tem muito bicho que enche o saco aqui, mano. Tem muita coisa de vespa, formiga, que enche o saco também. Beleza, vamos lá. Eu tento ir o mais rápido possível, mas vocês estão ligados que o Pterodonte é aquilo, né? E como eu sei que aqui pra cá tem T-Rex. Fica zoado. Mais ali pra cima a gente já consegue chegar. Dá uma pousada. Vocês estão vendo ali, ó, minha esquerda, né? Não, é um Carnotauro, não é um T-Rex. Vai não passar longe. Vou tentar ir lá pra cima. Vamos ver se a gente consegue, né? Tem que chamar a atenção. Mais pra cima aqui, normalmente não tem muito bicho. Dá pra ver ali os minérios, né? E ali o pássaro que eu tô buscando. E ele tá descendo de novo. Desce logo, meu querido. Se eu for descer, desce, né, caraca? Vamos tentar pegar essa águia aí. Caraca, mano. Vocês estão vendo, mano. Olha isso. Não dá, tio. Não dá. Não tem condição. Ele é bom pra alguns tipos de locomover, né? Pra gente se locomover melhor. Só que ele é muito lento, mano. Não dá. Travou ali. Garotão. Errei, né? Acertei? Não. Cara, muito zoado. Nossa, essa foi ruim, hein? Ah, mano. Vai tomar banho. Acertei. Acertei? Acertei? Agora acertei. Acertei. Ah, você tá zoando. Ah, você tá zoando. Caiu, né? Sai. Vai. Mais uma. Caiu. Ah, não, mano. Vai. Vamos lá, rápido. Na verdade, não. Me dá uma. Fica com o resto. Só deixa eu pegar meu dinossauro lá. E é isso aí. Abatemos uma águia. Cara, não é tão difícil assim, tá? Pra quem quer saber. Você acha que é bem difícil? Cara, com a besta que a gente usa, né? Não fica tão difícil. Fica mais suar, saca? Então, basicamente, agora a gente vai ficar mantendo aqui, com esse ser maravilhoso aí. Esperar que ele acorde logo. É um o quê? É uma Argentavis. Não sei se demora, se é rápido. Mas tá domesticando. Bom, vamos ver. O cara vai querer mentirar comigo? Se quiser, a gente resolve. Mano, esses negócios de peixe aqui não resolvem nada, cara. Eu como, 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 mas não dá em nada. Jogar isso fora. Olha lá o T-Rex, mano. Vamos lá, garotinho. Vamos rápido aí, vai. Eu não esqueci nada, né? Carne. Não, carne podre quem é, hein? Quem pega carne podre é só o escorpião. Ele é carne normal. Ah, domesticando, tá funcionando. Não sei se vai funcionar agora. Espero que funcione. Espero que ele dê um salto mortal aí quando chegar. Porque não temos muito tempo. É porque ele não tá com fome. Bom, galera, a gente tem que aguardar. Tá no nível bem baixo. Tá, nível 2. É, mas... Ajudando, ajudando, ajuda aí a nós. Isso aí. Eu quero mais ele pra poder pegar mais material, tá ligado? Aí eu vou utilizar... Se for o caso, mais pra frente eu pego até outro. Porque o Pterodáctilo, cara, eu sei que é muito zoado, cara. Desculpa, cara. Assim, eu te amo, cara. Mas você é zoado. Desculpa, mas é verdade. Pterodáctilo. Vamos lá, garotinho. Come? É, eu tô vendo que vai lascar. Vai demorar para o caramba isso. Mas estamos aqui. Espero que dê certo. Estou começando a ficar com sede. Espero que não... Não vá muito longe disso, não. Deixa eu ver aqui a água. Se eu ficar com mais sede, eu desço. Eu desço agora. Cara... Mano, isso vai demorar, tio. Eu tô ficando com sede. Eu ainda não fiz um jarro de, tipo... Para pegar água, né? Não dá para marcar no mapa onde eu tô. Show. Maravilhosamente bom isso. Daqui a pouco eu vou ficar com sede também. Minha vida vai diminuir, eu sei. Mas fazer o quê? De água, tio? Quanto? Desci bastante. Cara, eu vou descer para tentar beber um pouco d'água. Você consome quanto por carne, tio? Você comeu aqui uma coisa que você consumiu. Não, bem pouquinho. Pegou uma. Vocês veem o que é fácil, né? Para pegar uma. Não é difícil, não. A coisa é que ela demora bastante para ceder. Vou tentar o mais rápido possível para beber água. Tem que tomar cuidado com esses tiozinhos aí. Como vêspa se tiver, né? Depois a gente vai buscar de novo. Bom, cara. Ele tá no pé da montanha. Onde é, eu não sei, cara. Depois a gente volta e tenta achar. Só sei que daqui a pouco eu vou precisar beber água e eu não tenho culpa. Eu tenho que descer. Até que ele tá indo rápido. Ah, ficou pronto. Vamos indo já E eu pretendo voltar com um pouco de metal, tá? Já que a gente tá numa mineradora, de certa forma, né? Eu pretendo voltar com um pouquinho de metal, se for Ih, tem uma colmeia aqui Garotão, acho melhor você sair logo daqui Olha lá Vou, meu querido Só tenho palavras, perdão É difícil Ah não, não acredito Mano, ele tá querendo morrer, realmente Sai Meu querido, voa Senão você vai morrer, meu querido Ninguém tá pedindo você voar rápido Puta que pariu Mano, esse bicho é muito burro, meu Mano, eu vou tomar ainda, cara Zoado, tio Aí, tem outro ali, ó Você fica suando frio, né, mano? Zoado, tio, caraca Vamos, garotão Só mais um pouco Ah, para, meu Cara, esse pterodonte, mano Ele tá muito zoeiro, tio, comigo Meu Deus do céu Tem um T-rex ali, cara Quer morrer? Eu acho que você quer morrer Será que ele comeu meu A águia que a gente pegou? Não, né? Ela tá lá em cima Tá ali, ó Mano, zoado que ele desce tudo mesmo Ele tá ali, ele tá subindo Mas ele vai, desce tudo Tem um negócio pra ele pousar ali Mas não, vamos descer Tio, vou devagar Ela tá aqui Tá viva, hein, graças a Deus Minha queridinha Fique viva Por favor Tá, meu querido Desce, quer descer Desce, isso Ah, fica aí Seu boiolo Ainda tá nessa Fica aqui o dali embaixo Minha queridona Vamos logo com isso daí Porque você tá muito lento Tem mais nada em volta Esse fio da mãe Cara, deixa eu minerar isso daqui Já que eu tô aqui Só pra vocês verem Olha quanto metal A gente consegue tirar Deu pra ver, né? Só que o que acontece depois A gente não anda A gente elimina tudo Só deixa o essencial mesmo É, e não dá nem pra andar Dá pra andar agora? Não Agora dá pra andar O inventário tá cheio Eu vou deixar parte No nosso pássaro novo aqui E outra parte nele Por isso que na verdade Eu peguei ele Mas pra isso também, entendeu? Só que agora Cara, tá muito zoado Tá muito pesado aqui Tá ligado? É porque vai precisar Com o menino que você tá usando Galera, demora demais Isso E aí, ô queridão Você tá aí Brizando Eu aqui Eu não vou deixar nada Com você não Porque você é uma bosta Vou deixar com ele Porque mesmo com o peso Ele vai me acompanhar Da mesma forma Eu acho Espero eu Espero que você aguente um pouquinho Tá É uma Wilds Fêmea De Argentabes Cara, o T-Rex Ele tá muito perto Mano Eu tô ficando em choque Já Que isso, garotinha Come logo Vai Se ele vier mais próximo Cara, a gente dá Nossa, cacetada Ele já é Olha quanto metal Tem aqui, mano Nossa Dá pra fazer muita coisa Cara Parece que ele tá Querendo subir aqui Não sei se é Impressão minha Mano Os lados é que Eu vou ter que abandonar Mano Eu não quero abandonar Você Vamos logo aí Vai E a domesticação Tá no nível bem alto Hein 96.4 Tá demorando pra caramba Vocês têm noção Deixa eu testar uma coisa É que eu não tenho narcótico Falaram pra mim Que se eu colocar narcótico Pra ele Pedir pra ele comer Ele come Colocar pra ele comer Ele come Tipo Ele fica Mais inconsciente E tal É que eu não tenho narcótico aqui Senão eu vou fazer um teste Viu um barulho? Mano Você fica mó tenso Quando você tá Ainda mais num lugar Que eu tô Com um bicho desse daqui Que tá comigo Esse bicho aqui Ele e nada É a mesma coisa Esse daqui e nada Eles estão É junto É quase a mesma coisa Não dá Né ô tio Que caramba Mano Esse bicho aqui Ele Tá com fome Eu sou Porque Cara Eu sou mó agressivo Né mano Dá um pouquinho De carne Vai você Eu vim com pouca carne Porque ele não Aguenta muito Pelo que eu percebi Ele não precisa de tanto Então vamos dar um pouco Pra esse daqui Que esse daqui Tá com fome É porque eu não uso muito ele Então eu esqueço De pôr carne pra ele Vamos Cara Tá na metade ainda Vai demorar Nossa Isso é lenta mesmo É isso aí galera A gente fica brisando aqui Ah não tem muito o que fazer A pedra que a gente Tava minerando Ainda nem tiramos tudo Eu consegui tirar 50 e tantos de minério Joguei o resto fora Porque tá muito pesado O nosso personagem Também ele tá Em peso Ele tá muito baixo Cara Eu preciso começar a aumentar Também a parte do peso dele Pra ele aguentar mais peso Pra gente fazer construções Enfim Assim fica muito zoado Ó minha querida E você meu champ Você tá quase aí Passando de nível Como é que é? Não tá não né Agora cagou tudo Eu não pedi pra você voar Meu querido Não sei porque você tá voando Não Agora ficou lindo Ó Vou ter que me livrar Do minério Vocês terem noção Cara Como pesa Eu fico muito bravo Com isso Vou pegar item Item tipo essencial Saca Pra que a gente precisa No momento Tô com medo de morrer Por causa do T-rex Lá embaixo Cara Essa é uma área muito boa Saca Pra capturar o T-rex Olha isso A gente tá tipo Num bagulho muito íngreme Tem várias pedras Rochas aqui Que dificultam Ele subir Saca Até tentaria Mano Sei lá É que eu não tenho muita carne Saca Senão Não tenho muita carne Eu não tenho carne Se não eu até tentava É porque eu tenho que Me ir mais preparado Pra isso E aí minha queridona Você tá indo a mesma coisa 68 E ela ronca Não tenho nada Pra fazer aqui Eu não consigo pegar minério Tá um negócio Treta Tá muito treta Mano Quem pediu pra ver O mapa Cara É que foda Foda É que não dá Tipo Eu não consigo mostrar Minha localização Mas eu tô aqui Nessa montanha Tá vendo A montanha Tem duas montanhas Ali Não tem Aqui no meio Tá ligado Eu tô em uma das Não sei qual é também Porque como eu falei Eu não tenho localização Do negócio aqui Eu não tô conseguindo ver Também Alguma outra montanha Mais próxima Eu devo tá na maior Cara Pra quem tá vendo aí Eu devo tá na maior montanha É Provavelmente Devo tá na maior montanha Zona aqui É porque Eu não consigo Como fala Ativar As configurações De localização Tá E tem a parte do GPS Que eu ainda não liberei GPS Eu acho que libera No nível 52 Se não me engano Libera no nível 1 D Aqui ó Deve ser Eu creio que seja Isso daqui Deve ser o nível 52 Provavelmente é isso daqui Isso Tá com frio garotão E aí Queridona 79.5 Beleza Eu não vou bater nela não Porque tá Tá indo Tem um item ali embaixo Hein Ó Não vou pegar Porque não dá Cara Se escurecer Mano é que se escurecer De boas Que eu sei pra onde eu volto Eu tenho que ir pra lá A parte vermelha ali ó É perto da minha casa Então é suave Pra cá é a floresta Pra cá atrás Aqui tem a parte de neve né Já tá escurecendo Pelo que eu tô vendo Tá ficando frio E aqui como é um lugar alto Tá ficando frio Garotinha Vamos lá Porque eu não quero morrer de frio não Eu tô sem a parte de baixo Então tá ficando zoado Vamos lá Lembrando que o objetivo É sempre pra pegar metal No momento tá Eu quero uma águia cara Logo Logicamente pra me ajudar né Porque esse daqui Não tá dando conta E pra pegar Item tá Eu quero colocar Item Itens nele Agora nesse momento Eu vou pegar Encher ela de item E vou usar o Pterodact Pra passar voando Porque pra colocar Sela nela Eu não consigo agora Porque eu não tenho Wildfame Argentavis Deixa eu ver se dá pra gente Se tem disponível já né Pra gente fazer Argentavis Que seria É Argentavis que vai estar Ou é que tá a águia escrito Onde é que a gente tá? Tranquilo Não Aranha Para Cara Os vídeos que a gente tá fazendo Eles tão meio monótonos Um pouco Que eu tô percebendo Um pouco parados Porque como vocês tão vendo A gente tá no nível bem baixo Os outros youtubers Que eu assisti E vi Eles meio que Jogam muito em off Tá ligado Pra poder evoluir Pra depois gravar vídeo Tá Se vocês quiserem Eu posso estar fazendo isso Pra vocês Entendeu Só que eu gosto de mostrar A cada evolução Entendeu Por exemplo É um novo dinossauro Uma nova gravação Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Tem o Baryonyx É a última cela Que liberou Ah liberou do Paracet Mas eu não tenho Paracet Mano Como que liberou do Paracet E não liberou desse bicho aqui Paracet é um puta De um pássaro gigante Argentavis Cara Ruiz de fêmea de Argentavis Como é que é Esse bicho de Argentavis Eu não sei o que é isso Não Argentavis Será que eu deixei passar? Não Não liberou Não liberou Mano Nossa É Provavelmente não liberou Cara Vamos fazer a nossa missão Aqui logo Nossa senhora Esse bicho aguenta muito peso Eu vou utilizar de você Garotinho Ele aguenta muito peso Passa aí Minha querida Vou colocar mais 106 Vamos lá Minha querida Vem cá Vem aqui Beleza Não Mano Ele aguenta muito Se liga 400 Nossa que foda Beleza mano Só pra gente começar Sem tá bom Tá Eu vou pegar O nosso Pterodactyl ali E vamos vazar Tá Tá com fome Cara Eu vou resolver isso agora Já comeu tudo Vem aqui Queridinho Se eu morrer Lascou pra todo mundo Vou comer Curua mesmo Porque Não tem o que fazer Beleza Vamos vazar Tá Tá seguindo a gente Vamos lá Beleza Conseguimos aí Pegar uma Águia Pegamos uma Arginins É isso que fala? Assim se fala? Nem sei mano Como é que fala? Cara É como sempre Tem que tomar cuidado Até pra voltar Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Deixa eu colocar Passivo Se não Se não né Só sair daqui Tá seguindo ainda? Pra lá Tava indo pro lado errado Tornando para a base Mano Tá muito treta Isso daqui Se liga Vocês estão vendo Que tem um T-rex Ali embaixo Cara Eu basicamente Eu preciso sair Dessa montanha Não sei Porque eu ainda estou Na montanha Não sei Vamos sair da montanha Tá me seguindo ainda? Cara Eu fico com medo Desse bicho Não tá me seguindo ainda Com calma Com calma Tem volta Suave Bora Enfim Saímos Melhor do que entramos Tem um Baryonyx Ali? É um Baryonyx? Fica lá É um Baryonyx Cara Vamos lá Porque agora vai ser tenso Vamos lá Retornando a casa Galera Então Foi esse o vídeo A gente vai retornar a casa Isso não vai demorar muito Vai estender demais Porque basicamente A gente vai retornar Pra casa Mas Vocês estão ligados Que o Pterodonte É lento Tá Então a gente vai finalizando o vídeo por aqui Agradeço a audiência de vocês Pra quem continuou E assistiu até aqui Nossa caçada Aqui a gente deu uma evoluída Pegamos bastante material Eu não tinha até agora Tanto material Conseguimos pegar o bastante E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Agradeço a audiência de quem assistiu Obrigado Valeu a nós Um abraço Tchau